Bastam alguns minutos com o Monte Roberts para a gente perceber que o cara é mesmo especial, que tem uma energia não só com os cavalos, mas com as pessoas também. Por tudo isso, quero agradecer a Mariano Lemanski, a cabanha São Rafael, pelo convite, por compartilhar com o programa Cavalos Criolos esse momento tão especial. Quem diria que um dia eu estaria assim, sentada ao lado do maior domador do mundo, Monte Roberts? E assistindo a um de seus vídeos. E o melhor, com ele montando, algo que sempre tive curiosidade de ver. Dublê no cinema e várias vezes campeão mundial em New York Call Horse, o cowboy está no Paraná, convite de Mariano Lemanski, que já há algum tempo vem trabalhando a sua equipe em cima de conceitos que vão ao encontro do que pensa Monte Roberts. E a gente vive isso no dia a dia, então não tem intenção nenhuma a não ser ter essa lenda junto com a gente aqui, vivendo essa história que a gente também está tentando construir e melhorar não só a vida do cavalo em relação ao homem, mas também do homem em relação ao cavalo. O que que tu acha que facilitou esse jeito diferente de trabalhar? Ah, no geral, assim, pode-se dizer, porque ficam uns animais mais fáceis de trabalhar, eles não ficam tão assustados, ficam mais... o manejo melhorou 100%. 73 potros, machos e fêmeas recém-desmamados são reunidos na mangueira. Vamos todos para o Redondel, ver o mestre trabalhar com um deles. Achei sensacional e veio contribuir corroborando para aquilo com que a filosofia que a São Rafael estava buscando. Já com o laço, Monte Roberts se prepara para trabalhar. E brinca dizendo, tem que ver primeiro se o laço está treinado. Nesse primeiro momento, o domador diz que a intenção é somente fazer com que o potro se movimente. Cinco voltas para um lado e cinco para o outro. Um outro lado e depois eu o coloco na direção original que ele viajou. Na direção original. Agora veja. E você vê que esse o ar fica comigo. E o outro o ar muda para ouvir o resto do mundo. Monte Roberts chama a atenção para o tamanho dos círculos, que agora são menores. O que segundo ele demonstra que o potro já não quer ficar tão longe. Outro bom sinal é que ele está se lambendo. O quarto sinal, então, será ele abaixar a cabeça. Neste momento, começa uma nova abordagem. Monte chega mais perto do potro para, em seguida, ficar com um dos ombros a 45 graus com relação ao cavalo. A resposta é imediata. O mais bonito de lidar com o cavalo é isso, que você se encontra no cavalo. E isso é sensacional. E todo dia é uma experiência nova. O próximo passo é tentar tocar no potrinho. Mas ele não se mostra receptivo. Monte, então, usa uma vara. Como um prolongamento do braço para tocá-lo. Agora sim, com o potro mais relaxado, faz um cafuné na cernelha. Horses are flight animals. E é esta confiança que permite ao domador finalmente tocá-lo com as mãos. Acariciá-lo. E com precisão passar o laço pelo pescoço. O potro se agita um pouco, mas em seguida para. Monte, então, improvisa um buçal. Agora, com a outra extremidade da vara, monte, aproxima e afasta o objeto. Faz o mesmo nas patas. Quando o potro não coiceia, ele tira a pressão. E o premia com muitos afagos. Troca o laço por um buçal de corda. Mais carinhos. Muito torque. Muito torque. Estrela. 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 E não é efetivo. Então, eu coloco monitoramento de cernelha e faço o meu trabalho. E, vamos dizer, eu coloco monitoramento de cernelha e faço este trabalho. Quando uma pessoa tenta mostrar alguma coisa e ele tem uma história por trás disso tudo, ele transmite muito mais verdade. E eu acho que isso impacta muito. Eu tenho certeza que todo mundo ficou realmente bastante impactado. E, mais uma vez, confirmou que a filosofia é correta. Ou seja, os animais, eles necessitam desse trato. Todo mundo tem que melhorar. Eu sou apenas como o primeiro cara a voar em um aeroplane. Ele era o melhor piloto naquele dia. Mas, olha agora. 67 anos depois da primeira vez que o avião foi, nós entramos para o mundo. Então, nós temos que melhorar e melhorar e melhorar. E eu quero ajudar. A gente aprende onde eu estive nos meus 78 anos, para que a próxima geração possa me passar. E aqui uma das lições que mais chama a atenção. Monte não trabalha desengajando a garupa, como a maioria dos domadores. Isso é o que eu quero fazer agora. Em vez de desengajar, eu quero ele me deixar aqui. Eu quero passar isso sobre ele. E então, se ele quiser ir embora, eu quero levar sua cabeça para a esquerda. Não desengajar, mas plantar os braços e ir com as costas. Assim. Monte explica que, trabalhando assim, o cavalo futuramente terá mais facilidade para girar, com o posterior no chão. Se for treinado para desengajar a garupa, poderá fazer isso durante o giro, o que não é desejado. Assim, Monte Roberts encerra por hoje o trabalho com o delegado do Purunan. O cowboy se despede de todos nós, deixando a maior lição de todas. A humildade. Você sabe, eu sou 78 e ainda estou aprendendo. Tiago'o! Aqui tá! E a minha stylista proibida. E detalagem! cinza O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todas as nossas reprises são às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. E todas as nossas reportagens você pode rever a hora que quiser acessando o site www.programacavaloscriolos.com.br. Tchau, tchau! Música 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 Música